Olá, aqui no programa nós falamos frequentemente de diversos tipos de poluição, do ar visual, do solo, da água. Nesta semana o tema é poluição sonora. O meio ambiente por inteiro que começa agora faz a pergunta, você já parou para pensar no excesso de ruído do dia a dia? No trânsito, no trabalho, perto de uma obra, até dentro de casa com os eletrodomésticos. Veja que o barulho, além do limite, incomoda não só as pessoas, mas também os animais. Trânsito, máquinas usadas nas obras, na indústria, carros de som. Imagina tudo isso junto. É poluição sonora na certa. A primeira reportagem do programa desta semana mostra como reagimos no meio de tanto barulho. A nossa equipe foi para as ruas mostrar o que os nossos ouvidos suportam no dia a dia. Um vai e vem. O trânsito que todo mundo já conhece. E aí já viu. Não tem como escapar do barulho. Barulho tem em todo lugar. O problema é quando os ruídos ultrapassam os limites. Nem sempre é possível controlar o nível, principalmente nos centros das cidades. Quem nunca viu cenas como estas? Alguns tentam driblar o ruído de qualquer jeito. E aí o volume vai lá para cima. A gente sempre tem um fonezinho para dar uma descontraída até pegar o ônibus. Tudo misturado aí de ônibus, de povo gritando e tudo. Policial correndo tudo aí. É, mas se engana quem pensa que esta é uma boa saída. Alguns equipamentos hoje que são transmissores de música, como os MP3, esses tipos de dispositivo eletrônico, já estão vindo com um limite máximo de exposição sonora que não prejudica a audição. Mas não são todos os dispositivos. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um dispositivo que ele ultrapassa o limite de 85 dB, que é o limite onde já começa uma perda de audição temporária, que pode se tornar permanente, esse indivíduo, ele fica exposto muito tempo a esse ruído e ele realmente pode ocasionar uma lesão, tentando mascarar o ruído de fundo do seu dia a dia. Então, na verdade, o que é interessante é que a gente procure ver na embalagem desse equipamento se há esse ruído máximo, essa saída máxima sonora no equipamento, para que não prejudique a audição da pessoa. A fonoaudióloga explica ainda que o nível permitido, aquele que não causa problemas auditivos, é de até 85 dB. Acima disso, pode haver lesão. Em ambientes acima a 90 dB, a pessoa não pode ficar exposta a mais do que 4 horas. Acima de 95, 2 horas. Acima de 100, 1 hora. 105 dB, meia hora. E 110, o permitido é de apenas 15 minutinhos. A poluição sonora já torna a surdez como um problema de saúde pública, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Nós estamos agora na área central de Brasília e, como a gente pode ver, movimento é grande. E vamos usar um aplicativo que funciona como medidor de decibels para identificar o nível de ruído que as pessoas enfrentam todos os dias ao passar por aqui. Por exemplo, o gráfico aponta agora acima de 100 dB, que vai muito além do que é recomendado. Fomos até a rodoviária e vimos o problema de perto. Milhares de pessoas circulam por aqui todos os dias. E sabe o que elas têm em comum? A poluição sonora. Nós estamos agora na parte inferior da rodoviária. É fácil perceber que tem barulho de tudo que é lado. Gente que passa conversando, música alta, comerciantes e, principalmente, barulho dos ônibus, que aguardam para embarcar os passageiros. É muito forte esse barulho, muito forte mesmo. Incomoda muito, né? Mas o que a gente pode fazer isso, né? É muito difícil. Incomoda muito. Mas chegando cansado do serviço aí para casa, já não basta o ônibus, não mais tem esse aqui. Esse barulho de música aí incomoda muito demais. Se passa meia hora aqui, um pouco mais de meia hora, dá até dor de cabeça. Como é que é? Dá sim, dá dor de cabeça sim. O ouvido dá um zumbidozinho estranho. Ruim para os pedestres, agora imagina que os motoristas dos ônibus enfrentam. É difícil, a zoada atrapalha muito do motor. A zoada incomoda um pouco, porque aí junta cigarro, mais barulho, buzina e tudo. Aí chega a incomodar. Tem ideia quantas buzinas você escuta por dia? Rapaz, é uns milhões. É um milhão. É muitas. O meio ambiente por inteiro foi parar em Águas Claras, cidade que fica a quase 20 quilômetros da área central de Brasília. Eram três horas da tarde e o movimento parecia do finzinho do dia, no horário de pico. A Avenida Aralcárias divide dois setores da cidade. De um lado, prédios. Do outro, o comércio. Convidamos este especialista em acústica ambiental para mostrar como o barulho interfere na qualidade de vida da população. Segundo ele, o nível de ruído permitido por uma lei do Distrito Federal é de até 55 decibels na zona mista, que tem comércio e residências. flagramos números bem maiores, chegando a quase 80 decibels. Nessa avenida, a gente tem um tráfego relativamente intenso, apesar de não estar no horário de pico. E a gente tem uma configuração da rua que a gente chama de rua em U. E essa configuração faz com que o som reverbere entre os prédios, então que aumente a intensidade aqui onde a gente está, nessa região que a gente está. E esses níveis atingem níveis que estão bastante acima do limite predito pela legislação ambiental. E os moradores que convivem diariamente com o problema não sabem mais o que fazer. A gente que está pertinho não dá para ouvir o que você fala direito, porque as palavras são levadas pelos carros, pelo vento que ocasiona os carros. Imagina os ouvidos, ninguém aguenta essa poluição. É uma coisa terrível. Chega no final do dia e você basicamente está três vezes mais estressado do que era para você estar. E a poluição sonora afeta não só o ser humano. Olha só. E quando as vítimas são as plantas, será que podem mesmo ser afetadas? A resposta é sim. E como afeta? Uma pesquisa divulgada pela revista da Academia de Ciências do Reino Unido mostra que o impacto na natureza também é grande. Em alguns lugares, as plantas lutam para sobreviver. O estudo aponta que ruídos gerados por veículos em rodovias ou até mesmo máquinas afastam animais do habitat natural. E aí, sabe o que acontece? Atrapalha na distribuição de pólen entre flores, feita, por exemplo, pelos insetos. A pesquisa afirma ainda que em áreas onde o barulho é intenso, foi confirmado que algumas espécies deixam de ajudar na distribuição de sementes. Com isso, muitas plantas são prejudicadas. E não para por aí. Os animais também sofrem. A maioria tem audição sensível, como cães e gatos. O excesso de barulho pode causar estresse, irritação e outros problemas. Eles têm alteração de comportamento, eles podem desenvolver inapetência, eles podem desenvolver problemas urológicos decorrentes do estresse. O cão, a gente sabe já que ele se estressa mais. O que a gente vê na rotina é o estresse, por exemplo, a barulhos mais intensos, como os fogos de artifício, né? Então, causa, assim, grande estresse ao cão. Eles têm uma sensibilidade maior auditiva. Então, épocas que acontecem, épocas festivas, eles estressam bastante. A gente tem bastante incidência de emergências. Tanto de atropelamento, após os fogos, os cachorros assustarem e fugirem do ambiente, como outros tipos de acidente. Por exemplo, edema pulmonar, pacientes cardiopatas que entram em estresse e podem estar desenvolvendo. A gente tem bastante emergência nessas épocas festivas. A veterinária lembra ainda que muitos animais dependem da audição para se comunicarem. É o caso dos silvestres. A poluição sonora, ela afeta diretamente ao estado emocional do animal, né? Então, altera a questão de socialização, a questão dele se alimentar por conta do estresse, né? Então, ele tem que se ambientar. Antes, ele vivia num ambiente silvestre, né? Numa mata e ele tem que se habituar a um recinto. A poluição sonora, ela é basicamente a... Quando nós, seres humanos, colocamos mais ruído no ambiente do que ele teria naturalmente. Então, todos aqueles animais que utilizam sons para alguma parte do seu ciclo de vida, pode ser para comunicação, pode ser na captura de presas, pode ser para percepção do ambiente. Então, todos eles que usam o som em algum momento da sua vida, quando tiver algum som extra no ambiente, essas atividades podem ser prejudicadas. Então, por exemplo, se nós temos uma espécie de peixe que utiliza os sons para sincronizar o momento em que eles vão lançar os ovos na água, se tiver muito som, eles podem não conseguir fazer isso e pode perturbar, interromper o ciclo reprodutivo. No caso de golfinhos, baleias, que são animais que utilizam muito som, especialmente para comunicação, no momento em que nós colocamos, aumenta o ruído dentro do ambiente marinho e, com isso, eles não conseguem em um ouvir ao outro, o que a gente chama de mascaramento, eles podem, os grupos deles podem se desfazer, os animais podem se dissociar uns dos outros e isso pode atrapalhar uma série de funções da população, como reprodução, cuidado de filhotes. Então, a poluição sonora no ambiente marinho tem o potencial de interromper ou prejudicar diversos aspectos dos ciclos de vida dos animais. Existem algumas frequências que certos animais ouvem melhor, outras que eles não ouvem bem, como eu estava comentando aqui agora na faixa dos 100 kHz, os golfinhos ouvem bem e nós não. Então, o som que seja produzido nessa frequência vai afetar muito mais um golfinho do que a gente. Já os peixes, eles tendem a se comunicar utilizando frequências mais baixas. O que seria assim, quando eu estou falando de frequência, de um termo genérico, seria se o som é mais agudo ou se é mais grave. Então, frequências mais baixas são sons mais graves, frequências mais agudas são frequências mais altas. Então, essas frequências mais baixas são os mais graves, é a que as frequências que os peixes utilizam mais. Então, os sons que são produzidos com essas frequências vão afetar mais os peixes do que afetariam os golfinhos. Então, tudo depende da característica do som que está sendo produzido, vai afetar mais ou menos um grupo animal ou outro grupo. E daqui a pouco, uma conversa com o Leider Alves, ele que é coordenador de fiscalização do IBRAN e vai falar tudo sobre poluição sonora. É só um instante. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta aqui no estúdio do programa Leider Alves, ele que é coordenador de fiscalização do IBRAN, Instituto Brasília Ambiental. Ele vai falar tudo sobre poluição sonora. Coordenador, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite realizado pelo IBRAN. Ok, primeira dúvida. Poluição sonora, assim como poluição visual, é crime? Esse é um assunto muito ainda discutido em termos de juristas, em termos de magistrados no Brasil. A poluição sonora vem preocupando a sociedade brasileira desde a década de 40. Tanto que ela foi prevista no Decreto-Lei 3688 de 41, que fala sobre contravenções penais. E no artigo 42, ele trata sobre essa questão de algazarras e barulhos ofensivos à saúde humana. E a pena para essa contravenção seria de 15 dias a 3 meses ou multa. Com o advento da Lei 9.605 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, O seu artigo 54, que fala sobre poluição de qualquer tipo ou natureza, ela especifica que essa poluição que tem a caráter tanto que cause malefícios à saúde humana ou cause mortandade de animais, ou uma destruição significativa da flora, ela é multada como crime ambiental, e com uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Com essas duas legislações, e que nós temos que rever, principalmente os juristas e magistrados, é porque nós temos uma história com relação a essa lei de crime ambiental. desde o seu projeto-lei, que tinha um artigo 59 dela, que tratava especificamente de poluição sonora, o qual comutava uma pena de 3 meses a 1 ano e multa. Esse artigo 59 foi vetado pela presidência da República, em 1998. Então, há de se entender que, se ali já estava previsto um crime de menor potencial ofensivo, por que imputá-lo no artigo 54, que é um crime com maior potencial ofensivo, dando reclusão de 1 a 4 anos e multa? A OMS e o Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde, classificam a poluição sonora como um dos prejuízos ambientais mais sérios. Ela só está atrás da poluição hídrica, da poluição do ar. Agora, por que que é uma das terceiras mais, vamos dizer, que a OMS tem levado em consideração? Ela é uma poluição que é quase invisível, porque ela causa, dependendo do tipo e, inclusive, o número de decibels que o ser humano está exposto, e é claro que aí vai depender muito do tipo de exposição, o tempo de exposição, e a quantidade de exposição a esses níveis de pressão sonora. Com isso, pode afetar a saúde do ser humano com relação a, causando a eles distúrbios gastrointestinais, cardiorrespiratórios, estresse, fadiga, falta de atenção, surdez temporária ou permanente, e entre outros tipos de doenças que são catalogadas pela própria OMS. Quer dizer, o coordenador trouxe aqui para o estúdio o aparelho utilizado para calcular, medir realmente o limite de ruído, principalmente nos estabelecimentos, né? O coordenador explica para a gente, é um aparelho que vocês levam nas fiscalizações, como é que é isso? Bom, o decibelímetro, né, ele é chamado, vamos dizer, apelidado de decibelímetro, porque o que ele mede mesmo é o nível de pressão sonora, né, que afeta o ouvido humano. Tanto que agora, com novas nomenclaturas, ele vai passar a se chamar de sonômetro, né? E o decibelímetro, o sonômetro, né, ele faz essas medições e nos dá um valor que se chama LQ, que é uma média quadrática, né, dos valores que foram medidos durante um determinado período, né? Então, essa média, ela vai nos dar o quanto que nós estamos expostos a um nível de pressão sonora específico, né? Com ele, a fiscalização faz o seu trabalho, né? Especificamente, nós damos uma maior importância para a situação de restaurantes, bares e similares, né? E para essa autorização, né, ser realizada, eles precisam estar de acordo com todas as legislações previstas, inclusive a legislação de poluição sonora do Distrito Federal. Por exemplo, eu vou abrir um barzinho, mas eu não quero música ao vivo, é só aquela música, botar um DVD, tem limite também? Existe um limite, claro, porque não é só a música que pode causar o ruído em si, mas a quantidade de pessoas, nenhum ambiente, né, também pode causar ruído acima dos estabelecidos em legislação. E aí, no caso, qual que é a diferença quando entra um estabelecimento dentro de uma área residencial, que é um barzinho e uma boate, como é que funciona isso, mais ou menos? Bom, se ele está dentro de uma área residencial, né, a medida sempre é realizada para efeito de fiscalização de onde provém a denúncia. Se a denúncia vem de uma área estritamente residencial, mas se o estabelecimento encontra dentro de uma área comercial, nós fazemos as medições mais próximo possível da área onde veio a reclamação. Quando isso não é possível, porque a pessoa não gosta de se identificar, até mesmo de, vamos lá, com até medo de represárias com relação aos vários circunstâncias que tem, né, dentro de um determinado comércio, né, nós fazemos, nós respeitamos sempre a norma técnica brasileira, a NBR A10151, que ela traz procedimentos de como se faz essas medições, né, então essas medições, ela tem todo um cuidado, né, que hoje foi estudado pelas normas técnicas brasileiras, e, inclusive, fazendo com que as medições sejam, no mínimo, dois metros do limite da propriedade, né, do limite do seu estabelecimento comercial, né, então ele só estabelece o mínimo, ele não estabelece o máximo, né, então nós podemos fazer a dois metros, a quinze metros, a trinta metros. Acho que quanto mais for seguro para o auditor fiscal que for fazer as medições, melhor, né, tanto que nós temos, vamos, quando fazemos as fiscalizações, nós fazemos de caráter, em caráter não uniformizado, né, chamado de velados, até mesmo para não serem identificados, porque assim que se identifica que está havendo uma fiscalização no ambiente, eles tendem a reduzir o volume e alterar o volume, né, e, então, não tem como registrar realmente o que acontece na realidade dentro daquele estabelecimento. Coordenador, o Distrito Federal tem uma lei específica, né, e o que trata essa lei em linhas gerais? E outras localidades do país também têm uma legislação só sobre isso? Essa legislação, ela existe no Distrito Federal desde 2008, né, que é uma legislação mais específica. Tem uma legislação anterior, né, mas ela era muito incipiente com relação à poluição sonora. Então, com o advento da Lei nº 4.092 de 2000, né, ela trouxe elementos clássicos com relação ao que vem a caracterizar uma poluição sonora, né, inclusive adotando os parâmetros da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, levando em consideração a norma brasileira nº 10.151, que fala sobre o conforto acústico das comunidades, né, e os procedimentos de fazer as leituras num ambiente exterior. E a regulamentação da Lei nº 4.092 de 2008, ela veio com o advento do Decreto 33.868, né, de 2012. E esse decreto, ele traz outras variáveis com relação à poluição sonora que não foram abarcadas pela 4.092. Dentro dessa legislação, nós podemos ver um avanço em termos de gradação, em termos de multas, né. A penalidade imposta para infração ambiental, né, que seria produzir sons acima dos especificados por lei, né, ela traz essa gradação de multas, que pode ser uma multa leve, né, que vai de 200 a 2 mil reais, uma multa grave, que vai de 2.001 reais até 5.000 reais, uma multa muito grave, que vai de 5.001 reais até 10.000 reais, e a gravíssima, que é de 10.001 reais até 20.000 reais, né, e a gente encerra as multas por aí. Só que ela prevê também, né, que o próprio órgão ambiental normatize essa gradação, ou até mesmo tendo como atenuantes ou agravantes, né, do infrator em si, e a gente já está adotando uma nova, uma nova forma de proceder com relação às multas dentro do Distrito Federal, né, e até mesmo como a fiscalizar dentro do Distrito Federal. Os bares e restaurantes e afins que estão infligindo a lei, eles primeiro recebem uma advertência, a primeira vistoria da fiscalização, caso eles estejam acima do limite especificado por lei, né. Na terceira vistoria, né, a segunda reserva é uma multa leve, na terceira vistoria a gente faz uma interdição parcial desses ambientes, né, ou desses restaurantes, bares e similares. E só lá na décima vistoria é que a gente realmente faz uma interdição total do ambiente. Quer dizer, dá tempo do comerciante regularizar, né. De ele se adequar perfeitamente. Agora vamos falar de um barulho que realmente incomoda, inclusive o Ibram tem um estudo com a Unesco, que é a questão do barulho dos veículos no trânsito. Foi preocupante o resultado desse estudo? Foi. Foi uma contratação que foi feita junto com a Unesco, né, e que foi conduzida pelo professor Garaveli, né, Sérgio Garaveli, e que fez algumas medições em termos de ruído ambiental, especificamente focando na poluição veicular. Ele demonstrou, entre vários outros resultados que teve esse estudo, o que mais chama atenção é que 18,3% da população, dentro desses resultados que foram encontrados, né, o que mais impactou foi que 18,3% da população que habitam o centro de Brasília, que ficam entre os eixos, né, o eixo monumental, o eixo, o eixão, as vias L2 e W3, e a L4 também, né, eles estão impactados com um valor de nível de pressão noturno de 55 decibels, né, esse valor está acima do recomendado pelo OMS. Isso já equivale, isso já nos mostra que Brasília, Brasília, o plano piloto, já precisa de um plano de redução de ruídos, né, esse plano de redução de ruídos, ele trará todas as diretrizes necessárias para que ocorra um melhor conforto acústicos para a população daqui do plano piloto, né, e é recomendado também que este estudo seja ampliado para todo o Distrito Federal. Pois é, e eu conversei com o Leider Alves, ele que é coordenador lá do Ibram, Instituto Brasília Ambiental, e falou com a gente a respeito da poluição sonora, dos problemas nas cidades por conta do excesso do barulho. Coordenador, muito obrigada pela presença, pelas informações muito importantes, interessantes, a gente não sabe, às vezes, que o barulho em excesso prejudica tanto, né. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite realizado aqui pela TV Justiça. Ok. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui, você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver uma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br. A você, muito obrigada pela audiência e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri